Eu chego aqui, não preciso mostrar dedo Deixa eu começar, eu acho que cê tá com medo Então eu vou rimando, cê te liga, te dou um sacode Na moral, pra mim cê tem uma cara, é de um budogue Eu chego, represento na parada Aqui é a Clara que vai tacando na sua cara, é pedrada Eu rimo, se liga, eu que tô com o microfone Não faz Karatea, Karatea pra mim é fome Então se liga, eu mando, parceiro, tu não chateia Eu mando, mesmo assim E eu parei, mas eu não posso me calar Eu chego bolado aqui, é pra improvisar Mesmo assim não interessa se eu tô nervosa Mas eu falo verdade, pode crer, minha rima não é prosa Eu chego aqui, represento na sagacidade É Minas Gerais, Belo Horizonte, é minha cidade Eu chego no improviso Mesmo se eu paro no beat e eu deslizo Tô tremendo, mesmo assim Acho que eu vou ganhar, então vai vendo Tente te dizer, seu cristalinho é murcho, não sei se eu batalho com o bicicletômer do Ronaldinho Gaúcho Olha só que eu vou te falar, vai pro futebol, porque no rap cê não vai pensar Já tô chegando, aqui eu não falo besteira Falou demais, mas cadê o rap acende boeira? Ah, pode crer que eu embolei Mas eu acelero aqui na rima improvisei PH é só quebrada, pode crer, é a minha também Mas a diferença é que o rap cê não tem E independente, mano, de quem vai ganhar Graças a Deus, sei todas as minas que vieram pra agitar Se isso aconteceu, porque foi um sonho Cê tá ligado, às vezes até pressuponham Eu acompanho, faço aqui uma canção Eu canto com minha alma e canto para o meu irmão Eu represento sim, eu falo dele Cê tá ligado, mano, porque tipo assim Já vou chegar, aí vou te dizer Claro, infelizmente, hoje você vai se fuder Me desculpa, família, o palavrão Mas eu chego aqui no rap e mostro que eu tenho disposição Cê tá ligado, cê vou falar só uma vez Você pra mim vai virar enfreguês No mic, eu chego aqui improvisando No Mr. M, mano, chega aqui, não tô tirando Eu chego, eu tô contorno O coração está a mil, mas eu já chego te falando Vai pra ponte que partiu Cê sabe como é que é Nós é minas firmeza, sim, nós é mulher Nós chego improvisando só para constar Muito obrigada por geral poder vir aqui Resistir Só força Aquele não é bem, aquele não é bem Aquele não é bem, aquele não é bem Eu rimo, não falo palavrão, eu tenho vocabulário Eu não gosto de fuder, não faço seu trabalho Então vem que eu morri mal, o tempo abriu Não é minha casa, sua casa que é lá na puta E eu nem vou falar que é verdadeiro Aqui é minha casa, seu lugar é no barreiro Então eu chego e representa a minha levada Não vem dessa cima, sua tudo embolada Tipo assim, eu parto de coração Sem neurose, sem exército, de vacinação Eu chego e mando no improviso E eu deslizo, você tá ligado? Porque a minha ideia é ouvido Eu chego embolada, fui improvisada Tipo assim, eu já falei, essa é minha casa Mas nem pega nada Porque aqui é meu lugar E não é hoje que de mim você vai ganhar Porque eu cheguei pra detonar Sorte de sentido e antes não Eu rimo a todo instante com convicção Eu pego o microfone e represento Se ligou, presta atenção Esse é o poder da nova geração Pesada Final pesada Ei galera A nossa amiga aí tá meio sem voz Eu vou dar uma moral aqui Não, por favor Faz mais barulho aí galera Ah não, tá tirando agora Então, vamos botar Nosso juiz aqui Você já botou em clara Agora vocês hein Mão pra cima e barulho pra focos Agora mão pra cima e barulho pra clara A clara é a nossa campeã Na primeira liga mineira Faz barulho É o poder da nova geração